Vamos para o próximo palpite. Para encerrar, galera, na quinta-feira, 26 de nove de 2024, a partir das 19h, a gente tem o Penharol do Uruguai enfrentando a equipe do Flamengo aqui do Brasil, tá? Para esse confronto, as caixas de apostas estão dando favoritismo para o Flamengo. Na partida de ida, a equipe do Penharol venceu o Flamengo no Maracanã por um resultado de 1x0, tá? Bem, galera, esse jogo é um dos jogos muito difíceis da gente deixar prognósticos aqui, né? E está deixando aí boas dicas para vocês fazerem a aposta de vocês. Apesar que o campeonato lá do Uruguai é um campeonato fraco comparado ao campeonato brasileiro, tá, pessoal? E também Copa do Brasil. Mas a gente tem aqui o Penharol jogando dentro de casa. Nas últimas cinco, ele venceu quatro e empatou uma por 0x0. Flamengo fora de casa. Nas últimas cinco últimas partidas, apesar que esse jogo aqui contra o Grêmio, o Flamengo jogou praticamente com seus reservas e perdeu pelo 3x2 jogando fora de casa. Vocês observam que nas últimas cinco foram aí quatro derrotas e uma vitória, né? Que foi aqui contra o Bahia, tá bom? Bem, galera, para esse jogo eu não vou arriscar aqui em deixar palpites, né? Para você fazer apostas simples, eu vou estar deixando apenas palpites, né? Com placares exatos aqui para esse jogo, tá? O primeiro palpite com placa exato é um 2x1 favorável à equipe do Flamengo para vencer esse jogo. O segundo provável palpite com placa exato aqui para esse confronto vai ser para o Flamengo vencer esse jogo pelo possível placar exato de 2x0, tá bom? Bem, galera, antes da gente encerrar o vídeo, mais uma vez, vou estar deixando aqui uma meta de like para esse vídeo. Então, você do outro lado, que ainda não deixou outro like, pô, cara, ajuda a gente a bater uma meta aí de 65 likes nesse vídeo. Então, já deixe seu like no vídeo. Vou também convidar você, que ainda não é inscrito aqui no canal, palpite seu futebol oficial, para você já se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar também todas as notificações. Deixe aí abaixo nos comentários qual é os teus palpites para esses jogos aí das quartas de final, né? As partidas da volta das quartas de final da Libertadores de 2024. Como é que você acha que vai ser esses confrontos? Como é que você acha que vai ser esse confronto aqui, né? De Penharol e Flamengo, confronto entre São Paulo e Botafogo? Deixe aí abaixo nos comentários. Quero também ver o que vocês estão achando aí desses jogos, tá? Um abraço a todos e ótimos ruins.